Olá pessoal, meu nome é Everton Figueiredo e nessa aula eu vou mostrar tudo o que vocês precisam saber sobre Array. Então fica ligado que até o final desse vídeo você vai sair aprendendo tudo sobre Array em Javascript. Vamos nessa! A primeira coisa que eu vou criar aqui é uma variável de Array. Como é que a gente cria isso? Aqui nesse meu arquivo eu vou colocar var frutas e para eu declarar que ele é um Array eu coloco ele entre chaves e aqui eu vou passar meus valores. Então eu vou colocar maçã e uva. Quando eu imprimir ele aqui, um log aqui de frutas, ele vai aparecer para mim aqui no meu log. Para você que está em dúvida de como a gente está executando essa aula aqui, esse arquivo chamado aula, volta aqui na nossa playlist, eu vou deixar a playlist aqui em cima e vocês vão conseguir entender como a gente está aqui. Ok pessoal? Voltando aqui para a aula, a gente tem um Array com duas posições. Aqui os Arrays começam a contar do zero. Então, zero é maçã e um é uva. Para eu saber o tamanho desse meu Array aqui, quantos itens tem dentro do meu Array, eu uso a propriedade lec. Eu coloco ele aqui, eu vou colocar aqui dentro de um log, frutas.lang. Que é o tamanho desse meu Array, então ele já vai estar retornando dois para mim. Agora eu vou mostrar a vocês como a gente pegar o último valor do nosso Array, ou seja, eu vou querer saber qual é o último valor. Nesse meu caso aqui, eu tenho um uva, mas se eu não soubesse qual é o último valor, como a gente pode fazer? Eu vou apagar isso aqui primeiro. Para eu saber, eu preciso colocar o meu Array, que no caso é frutas. Colocar entre chaves e colocar o parâmetro que eu quero retornar. Por exemplo, se eu passar o parâmetro zero, ele vai me retornar maçã, que é o primeiro. Se eu passar o parâmetro um, ele vai me retornar uva. Só que eu não vou saber quantos itens eu tenho dentro do meu Array, para saber qual é o último dele toda vez. Para isso, a gente vai utilizar essa propriedade que a gente acabou de aprender, para pegar o tamanho dele e subtrair um. Por que eu vou subtrair um? Porque a quantidade de objetos que eu tenho, vai determinar o número, o tamanho do meu Array. Só que quando a gente subtrai menos um, a gente vai ter, está pegando o último objeto. E por que a gente precisa subtrair menos um? Lembra que quando a gente passa o nosso Array para ser impresso, apenas frutas, a gente começa a contar do zero. Então, zero já é a primeira posição. O tamanho é dois, porém, a última posição é um. Por isso que a gente passa aqui o número menos um. Se eu quiser o penúltimo, então eu vou passar um dois. E ele vai me retornar maçã. Esse aqui é o último, esse aqui é o penúltimo. Ok, pessoal? Agora, se eu quero percorrer um por um do meu Array, eu posso utilizar a função forEach. Então, eu passo aqui frutas.forReach. E aqui dentro dele eu vou criar uma função. Então, essa função, eu vou determinar o item, o índice e o Array. E dentro dela eu vou poder executar as minhas funções. Então, eu vou passar um log aqui. Eu passando esse log, eu posso imprimir aqui um index. E aí, vejam aqui, ele tem o zero e tem o um. E se eu colocar também para passar o item, ele vai me passar um index. Por exemplo, maçã é o zero e uva é o número um. Ok, pessoal? Desse modo aqui, a gente consegue percorrer cada item do nosso Array individualmente. Notem que primeiro ele imprimiu a maçã e depois ele imprimiu a uva. Agora, imagine que a gente quer incrementar mais um item. A gente quer colocar mais um item dentro desse Array que a gente já criou aqui em cima. Então, eu vou querer colocar mais uma fruta aqui. Para isso, a gente vai utilizar a função fruta .push e vai adicionar o nosso item banana. E agora, quando eu imprimir no nosso log o Array frutas eu vou ter três índices maçã, uva e banana. Porém, se eu quiser remover algum item eu vou utilizar a função pop. Então, no lugar de push eu vou colocar pop. Lembrando que a função pop remove o último item do meu Array. Se eu quiser remover o primeiro item do meu Array eu vou utilizar o shift. Ele vai retornar o nosso Array sem a primeiro valor dele. Então, notem mesmo que se eu adicionar um outro valor aqui como o banana na criação inicial ele está sempre removendo o primeiro item. E pop remove o último item do meu Array. Do mesmo jeito que o push adiciona no final do meu Array a gente também pode adicionar no começo usando o 1 shift. Então, ele vai adicionar o abacaxi no nosso primeiro item do nosso Array. Então, a gente já vai aprender como adicionar e remover tanto no começo quanto no final do nosso Array. Agora, imagine que você vai querer remover um dos itens desse nosso Array sem ser o primeiro sem ser o último. Para remover o item do meu Array sem ser o primeiro nem o último a gente vai utilizar uma função chamada splicing que seja a gente passa o meu Array no caso fruta.splicing e eu passo a posição que eu quero remover ou seja uva que é a posição de número 1 e quantos itens eu quero remover por exemplo aqui nesse caso eu quero remover o item se é só um item eu passo 1 também se eu colocar um log aqui agora e passar frutas vai me retornar maçã e banana agora bora imaginar que eu quero remover dois itens do meu Array eu vou adicionar mais um item aqui para ficar mais fácil de compreender chamado abacaxi notem que foi removido o uva aqui porque eu estou passando a posição de número 1 e apenas o item se eu quiser remover dois itens a partir dessa minha posição que eu passei eu posso colocar o número 2 então notem que ele já removeu a uva e a banana dentro do nosso Array permanecendo apenas maçã e abacaxi agora se a gente precisar copiar um Array para outro a gente também pode utilizar apenas a concatenação um exemplo vaar igual a frutas com isso eu vou conseguir copiar todos os itens de fruta para A se eu colocar agora um log de A ele vai aparecer todos os itens dentro do meu Array e a letra A acaba passando para um Array é isso pessoal espero que tenham gostado e até a próxima fui eu vou conseguir